Itapema é uma das cidades que mais cresceu nos últimos anos e com o município oferecendo cada vez mais serviços e qualidade de vida, quem comemora é o setor imobiliário. Quem atua nessa área também tem celebrado os bons números e resultados. A busca por imóveis está em alta dia após dia e no meio desse crescimento chama a atenção essa procura pelo setor em outros bairros. A construção civil sempre movimentou Itapema e a força desse setor impulsionou muito a economia em outras áreas da cidade e prova disso é o bairro Morretes. Quem poderia imaginar há 30 anos atrás que esse local se tornaria essa potência no mercado imobiliário e os investimentos não param por aqui. Cada vez mais clientes desejam morar no bairro Morretes. Hoje o bairro é independente, a gente não precisa sair dele aqui para nada, então isso que hoje o pessoal de fora tem vindo buscar. Antigamente era só meia praia, todo mundo procurava sempre meia praia, mas hoje já não, mudou, esse ponto de vista já mudou do pessoal. Hoje a gente está com os empreendimentos com custo-benefício, valor na verdade, o pessoal que reside também bastante em Itapema, que trabalha às vezes na meia praia, mora no Morretes. Então hoje o bairro é independente, não precisa sair dele para qualquer outro bairro buscar alguma coisa. E questão de localização, ele é bem localizado, a BR-101 corta o meia praia e o Morretes, então o acesso também é bom para a praia, para Florianópolis, para navegantes, tudo facilita na verdade. Fato é que a paisagem do bairro Morretes mudou completamente se comparada a anos atrás. O desenvolvimento econômico transformou o local, basta olhar para cima e ver esses gigantes em construção e vem muito mais por aí. Conforme antecipa, Alexandro Locatelli, da construtora Locatelli, uma das primeiras a apostar na potência do bairro Morretes, antecipa que novas áreas já foram permutadas pela empresa. Nosso primeiro empreendimento, que é o Locatelli 1, a gente iniciou ele em 2008, então na época já era o interesse social, mas hoje a gente está já com 10 obras entregues, sendo delas 7 aqui no bairro. E agora a gente está com dois lançamentos também, um para começar em 23, que é o Arco-Íris, e o Tau Center para começar em 24. E ainda tem mais permutas que a gente fechou aí, que vai vir mais empreendimentos aí também no decorrer do ano. Um dos diferenciais do bairro Morretes, que agregam na alta procura pelos clientes e quem busca investir na localidade, é a oferta de serviços, comércios e também por não estar longe da praia. A localização geográfica também é outro benefício e com tantas opções, a tendência para os próximos meses é que o número de empreendimentos em construção aumente. A localização geográfica também é que o número de empreendimentos em construção aumente de serviços, comércios e comércios e comércios e comércios, comércios e comércios e comércios e comércios.